E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje estamos aqui no canal do Bazara pra reagir à música O Verdadeiro Dragão Guerreiro, Tai Lung, personagem aí de Kung Fu Panda, beleza? Só lembrando que eu já assisti Kung Fu Panda, eu sei quem é Tai Lung, só que, mano, faz tanto tempo que eu não assisto Kung Fu Panda que eu não devo lembrar da maioria das coisas, beleza? Mas eu sei da história e sei quem é um personagem, beleza? Então é isso, se inscreve aí no canal, deixa o like, que isso aí ajuda demais, beleza? O canal tá voltando aí aos pouquinhos, tá voltando o canal, e é isso, manos! Sem mais enrolação, bora direto pra esse React 3, 2, 1 e play! Legal que eles devem poder, né, usar toda a edição do filme, porque afinal não tem animação, eu acho, tipo, mangá, história do quadrinho, nada do tipo, então a única animação que eles poderiam tirar é criar uma nova ou pegar do filme, e eu acho que eles vão poder usar do filme, porque tem questão de direito autorado, etc, mas eu acho que tá, eu acho que pode, eles tão usando, mas tipo assim, eu sei que um pouquinho pode, mas eu não sei se talvez muito pode, mas vamos ver, vai ser bem legal se eles tiverem, tiverem, se eles puderam usar, enfim, se eles puderem usar, vai ser maneiro. É bem legal as edições com as cenas. A gente tá acostumado com a edição de mangá e animação, tipo, desenhada, tá ligado? Só que uma edição assim das cenas do filme, eu acho também muito da hora, velho. Brava. Nossa. Nossa, arrepende aí, isso é uma pena. Ô, é Kung Fu Panda, é uma animação, assim, relativamente infantil, mano, Mas, ô, essa cena aqui é pica, na moral, esse cara fugindo, usando a pena pra fugir, e desviando dos arpão vindo, e escalando as paredes, mano, até arrepia aí, velho, mano, o bagulho é foda. Brava. Olha isso, velho, que foda. Ya pensei que o verdadeiro dragão aqui está rindo, Então se você não quiser, se você não quiser, Mano, tá dando uma vontade de ver esse filme, velho Caraca, mano, eu não posso, não quero Não quero ver, mas tá dando uma vontade gigantesca, velho Vai entender Nossa Nossa Nossa, rapaziada Oh, sinistro isso aqui, tá melhor do que eu esperava, velho O favorito, apodrecente na prisão Só sua fraqueza Era o dragão guerreiro E sempre soube disso Mas quando o governo negó Me fala O que você fez Nossa O que você fez Não Não era meu testo, eu não como, não posso teham Por isso Como não Um missão de sorhin, vem Tariga Minha bosta de partida Toas O meu decido, se fui louco, era gay Mas agora está morto Me diga se cedo o que eu fiz Foi pra que se orgulhar Então me diga o que eu tô sem orgulha Fã não tira nem Mas vou, eu não pego a mim por você Nossa, oh, eu tenho que tomar cuidado pra eu não chorar, véi Nossa Foi pra que se orgulhar Então me diga o que eu tô sem orgulha Fã não tira nem Nossa Nossa, véi, calma aí, mano É muita coisa, véi Calma, eu tô tentando Nossa, véi, eu tô raciocinando, lembrando do filme Tentando ver a edição, a luta E tentando prestar atenção na letra Nossa, véi, ó, tá completa demais essa música Tentando ver, até você me dar A vigia eu não espero isso Aqui eu vou serei derrotado Não é possível por acaso Pega mil, lenda ou poderes Não posso permitir, ele será meu E é o rock que acende Nossa Nossa Bravo Nossa 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 Oh Oh Very Mano, o que que foi isso, rapaziada? Ô, caraca, eu esperava uma música boa porque é do Bazar, mas mano, o que que foi isso, rapaziada? Meu Deus do céu, rapaziada, que música foi essa, mano? Mano, perfeita demais essa música aqui, eu não imaginei que eu ia gostar tanto de uma música de um personagem que eu nem lembrava que existia, velho, nem lembrava de Kung Fu Panda. E aí essa música veio agora, mano, e me fez lembrar e fez relembrar, né, o quanto esse filme é foda, o quanto a história é foda. Mano, e essa música, velho, do jeito que eu adoro, rockzão agressivo, tá ligado? Nossa, mano, eu vou viciar demais nessa música aqui, já tô vendo, vou escutar demais, todo dia, toda hora. Rapaziada, e no final aqui, mano, é porque, mano, eu não lembro muito bem, como eu disse, já faz muitos anos que eu assisti Kung Fu Panda, não lembro de todos os detalhes da história, e eu não lembro também se eu assisti todos os Kung Fu Pandas. Eu assisti todos, eu nem sei quantos que já tem, se ainda vai ter mais Kung Fu Pandas, mas eu não lembro se eu vi todos, tá ligado? Mas no final aqui deu a entender meio que ele não foi derrotado, eu lembro dele, acho que dele ter sido derrotado no final do primeiro filme. Não, não lembro exatamente, tipo assim, 100%, tá ligado? Mas eu acho que é isso, ele foi derrotado. Mas esse bagulho dele voltar, realmente aconteceu? Vai acontecer? Será que eu esqueci, rapaziada? Me deixem aí nos comentários e expliquem aí o que foi esse final da música, porque como se ele tivesse sido derrotado, mas não foi derrotado e ele volta, tá ligado? Isso daí eu não me lembrava. Mas, mano, vai pra playlist, com certeza, vou ouvir demais. Sensacional essa música daqui, me impressionou bastante. E eu espero que vocês tenham gostado da música, tanto quanto eu gostei, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, que isso aí ajuda demais, beleza? Valeu quem ficou até aqui, vejo vocês no próximo vídeo e falou!